Música Olha um Guaragago gagueja e um gato gago não via Um Guaragago gagueja e um gato gago não via E um Guaragago gagueja e um gato gago não via E um Guaragago gagueja e um gato gago não via Isso aqui é um repente de poeta sertanejo Colega eu desejo cantar essa poesia Encontrei o velho velho na ladeira do Messias Com pole velho na porta dizendo que não podia No tomado velho falava era com pole E um Guaragago gagueja e um gato gago não via E um Guaragago gagueja e um gato gago não via E um Guaragago gagueja e um gato gago não via E um Guaragago gagueja e um gato gago não via Mas você diz que é cantador, esse canto é que analisa Mas tu que tem a república, nós somos improvisadores Eu sou o recantador, eu vou até mostrar o dia Eu tenho o velho polo na ladeira do Messias Com pole velho nos costas dizendo que não podia Você vai ouvir falada, era que o polo vencedia É que o velho em pé do polo, o polo que o vencedia É que o Guaragas, o Gagueja e um gato, o Gagonomia É um Guaragas, o Gagueja e um gato, o Gagonomia É um Guaragas, o Gagueja e um gato, o Gagonomia Mas tenha cuidado, cantor, não diga palavra errada Toma cuidado, cantor, não diga palavra errada Toma cuidado, cantor, não diga palavra errada É no Parque Ibirapuera que eu canto com você Já vamos ter bebido, de repente eu tô fela Agora tu espera que eu só canto na escala Arruma minha mala, vou mudar desse prameta Malato, malé, maleta, malato, malé, mala Vara, vara, vareta, vareta, vareta e vara Em casa tem uma velha que está com a canela Cego, estira, cego da bochecha Vou dentro da buchada, vou saltar a buchada A corça, velha da buchada, amada Ajudar a buchada, fazendo canelada Buchada, 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 buchada Puxa o buchada, toma cuidado, cantor, não diga palavra errada Toma cuidado, cantor, não diga palavra errada É prima branca, é desilinha, é desilinha, é prima branca É o carro, tem de lavada, não entra no meu caminho É prima branca, vou até de madrugada Fazer uma embolada na casa de marieta Malata, com malé, maleta, maleta, com malé, mala Em casa tem uma velha que está com a canela Cego da bochecha, bota o dedo da buchada A corça da bochecha, a corça, velha da bochecha, amada Eu ajudava o chefe, passei a panela Me toma cuidado depois, não liga a palavra errada Não vai cuidar do cantor, não liga a palavra errada Mulher nova tem carinho, menino novo quer manha Mulher nova tem carinho, menino novo quer manha O sapato quer a meia, a meia quer o sapato O cachorro quer o gato, o gato quer a rodeia O colega no meia, vou cantando, repito e improvisando Eu quero cantar que já cantei na Alemanha É aqui de puta e ganha, eu canto e faço ringa Aratacurubutiga e aratucu, aratanha Itarranha, rock rino, rock rino, itarranha Mulher nova tem carinho, menino novo quer manha Mulher nova tem carinho, menino novo quer manha Eu vou cantar beira, escovão, que ele está aqui presente Estão ouvindo meu repente, como pandeiro mamão Eu canto carreirão, eu já cantei na Alemanha Comigo tu apanha, que eu cheguei, tu catinga E arataca, lubutiga, aratucu, aratanha Itarranha, rock rino, rock rino O menino novo tem manha, mulher nova tem carinho E o menino novo tem manha Mulher nova tem carinho E o menino novo tem manha Eu vou viajar pra Capitá Fortaleza que eu quero ver a beleza da praça de Gualengar Eu vou viajar, seu doutor quando eu morava pras bandas de Quixadá Vi o pessoal dizer vou conhecer a Capitá Fui de pé pra Fortaleza pra conhecer a beleza, mas eu morro de andar Eu vou viajar, ao chegar na capital desta sem ter documento Fui comprar no quartel a cangaia com meu jumento Fiquei dez dias trancado, apanhei e saí apressado em busca de aposento Eu vou viajar, pra andar quarenta lego com fome de pé no chão Resolvi pedir carona aos donos de caminhão Fiquei na beira do asfalto, pulava e gritava alto e acenava com a mão Eu vou viajar, quando eu vi o caminhão eu implorava o chofé Pra me levar num cantinho ali no seu Chevrolet Ele dizia pra mim vá de pé no seu caminho que eu só carrego mulher Eu vou viajar, mas se fosse uma mulher o custeira dá com a mão Quando o motorista via parava na contramão Dizendo pode entrar de longe eu pegava o olhar completo de precisão Eu vou viajar, eu pensei comigo mesmo o jeito é o mitrajar Com um vestido de mulher pros caras se enganar Pensa que eu sou mulher, me leva dentro da mulher e nem precisa de pagar Eu vou viajar, fui na casa de uma velha, pude arrumar um vestido Chegava a riar o chão, devido ser bem comprido Vestir, fiquei de proa, parecia uma pessoa que já tinha falecido Eu vou viajar, passou um negrão e disse Ô velha feia do mar, quem levar essa fantasma é certo se assombrar Fiquei lá o dia inteiro, não teve um caminhoneiro que quisesse me levar Eu vou viajar, eu disse o que me atrapalha é a praga desse vestido Tirei, fiquei pelado, veio um cara atrevido De cima de uma parrada me jogou uma pedrada que eu fiquei em murecer Eu vou viajar, pude arrumar outro vestido da filha de um cidadão Me cobri todo de pó e arranchei o chuteão Uma laranja em cada peito, eu disse assim, desse jeito eu posso andar de caminhão Eu vou viajar, cheguei na beira do asfalto, nem preciso dar sinal Quando o motorista viu, parou logo do local O negrão do Paraná pra mim começou a olhar, já vi que tu é legal Eu vou viajar, perguntou pra onde eu ia, eu disse pra João Pessoa Ele disse, pode entrar, sua carona é de proa Sentei, fiquei juntinho, o negão falou pra mim, já vi que você é boa Eu vou viajar, o negro passou a mão por entre o meu entreperna Eu ali mais arrochada do que água na cisterna Tocou na minha viria, foi dizendo, minha filha vai levando uma lanterra Eu vou viajar, o negão me deu um beijo, só tinha gosto de mel Correndo a mão nos meus peitos, quem nem corre em carretel Eu disse, respeito, chuchu, até eu dormir com tudo, boas noites no motel Eu vou viajar, o negão lá na frente começou a me atentar Mandando eu com a mão em cima de um tal lugar Pessoal mal capricho, a mão em cima de um bicho querendo se levantar Eu vou viajar, ali pudemos chegar no posto de gasolina Ele gostou do caminhão do lado de uma oficina Disse, conserta o meu carro, que eu vou fumar um cigarro agora com minha menina Eu vou viajar, quando eu atravessei o carro, tava aquele carro preto Não tinha que nem uma vara balançando o espeleto Com a mão dei uma busca, toquei numa coisa fusta Dura que nem um espírito Eu vou viajar, aí o negão disse pra mim, tira a roupa fininha Eu saquei a roupa fora, ele disse, mariquinha O negócio não tá dentro da arma que você tem, que é maior que a minha Eu vou viajar, ali naquele momento chegou a rodoviária Ligeiro prendeu o ônibus, um treino e outro na cara Disse pra mim, caia fora, se eu não tenho chegado agora, eu vou ser ida na vara Eu vou viajar, pra capital Fortaleza, que eu quero ver a beleza da praça de Alencar Eu vou viajar, pra capital Fortaleza, que eu quero ver a beleza da praça de Alencar Eu vou viajar, pra capital Fortaleza, que eu quero ver a beleza da praça de Alencar Boa, poeta, não teram a fim de carona Vamos tentar mais outra, tem esse povão bacana aqui Essa aqui é a gravação do meu segundo DVD É os destaques do Brasil, verde, índice e pena branca A gente fez uma parte do TVL, né, poeta? Entreguendo eu vou fazer isso Mas sua pra você é um cara que não tem soco com nada, poeta Tudo que ele faz tá errado, se ele joga na loteria Aí na hora dele conferir o jogo, o rato rouba o cartão Ele não tem soco com nada É o tremendo molinho, molinho É o molinho, é assim, vamos ver, vamos ver Mas que gringo eu vou fazer, que gringo eu vou fazer Eu aceitei na loteria, deu dinheiro, ninguém vê Você me presta atenção, eu agora vou cantando Você lá vai acompanhá-lo como um pandeiro na mão Eu canto carreirão, eu daqui você de lá Eu quero ir buracar, eu vou cantar improvisado De cantar, de cantar, de lado, eu daqui você de lá Que gringo eu vou fazer, que gringo eu vou fazer Acerto na loteria, meu dinheiro, ninguém vê Mas se um dia eu jogar, acertar na loteria Pôr toda a bicharia, todo o dinheiro eu gastar Aí depois eu querer jantar, sem um tústo pra comer Aí depois eu me arrepender, gastei toda a bicharia E pra sair dessa fria, que bexiga eu vou fazer Que gringo eu vou fazer, o que é que eu vou fazer Ganhei na loteria, meu dinheiro, ninguém vê E se um dia eu passar, aí em cima de uma pinguela E cair de cima dela, embaixo a água me molhar Eu começar a gritar, sem ninguém pra me valer Vem na hora de morrer, chegando na cachoeira Sendo a última derradeira, que gringo eu vou fazer Que gringo eu vou fazer, que gringo eu vou fazer Acerto na loteria, meu dinheiro, ninguém vê E se um dia eu comprar, é um lindo caminhão No dia da prestação, eu não pude nem pagar A polícia vir me buscar, e eu começar a me tremer Ele pega a te dizer, deixa da tua anarquia Eu acho que na delegacia, que gringo eu vou fazer Que gringo eu vou fazer, que gringo eu vou fazer Ganhei na loteria, meu dinheiro, ninguém vê E se um dia eu me casar, com a mulher da minha vida Ela é minha querida, tratar de me abandonar Aí depois ela falar, eu não quero mais você Aí depois me arrepender, fazer a pior novela Depois eu voltar pra ela, tudo pode acontecer Que gringo eu vou fazer, que gringo eu vou fazer Ganhei na loteria, meu dinheiro, ninguém vê Arrumei uma namorada, sabe o que aconteceu Ela é muito bonita, ela parecia com eu Quando eu fui ter que a ela Foi a maior novela, era um homem igual a ele Que gringo eu vou fazer, que gringo eu vou fazer Ganhei na loteria, meu dinheiro, ninguém vê No dia que eu jogo, eu disse sou um barão Acertei na loteria, eu disse sou campeão Eu daqui vou ser de lá, foi na hora De acertar o rodo, rouxou o cartão Que gringo eu vou fazer, que gringo eu vou fazer Acertei na loteria, meu dinheiro, ninguém vê Eu acertei na loteria, meu dinheiro, ninguém vê Eu acertei na loteria, meu dinheiro, ninguém vê Pronto, mais uma pra você ver O que eu levo ali é dez reais. Agora eu tenho uma coisa boa para contar. Obrigado, valeu. Já está a mulher do Corno Rico aí para nós. Eu tenho uma melhor do que essa, jovem. É. Olha, eu canto embolado faz mais de trinta anos. Canta do Corno para eles. Eu canto pagode, samba, boleto, todo tipo de estilo de música é comigo. Eu não sei você, Penal. Eu canto passado, presente, futuro, nome de passarinho. Se você quiser eu digo até quantas folhas tem, cada galho dessa árvore eu digo. Meu Deus. E se alguém aqui duvidar. Suba em cima e conte um por um. Então você canta mesmo. Já que você canta de tudo, canto de tudo. Então vamos cantar uma música que o cara deu um toque para mim. Um pediu para falar de corno, o outro pediu para cantar o creio. Porra de creio? Que creio? Você não canta creio? Eu não canto creio não. Então você é um muito feito nas coxas porque eu canto bolero, samba, pagode, é o que vinha e até macumba eu canto. E creio é uma música bonita mesmo? Amigo, Luiz Gonzaga era o rei de o que? Rei do Baião. O rei do Baião Luiz Gonzaga. Exato. Roberto do Carlos. Rei da juventude. E o rei do creio sou eu. Puta aqui, você é bom mesmo. Você rebola e eu canto. Rapaz, eu sou viado e vou rebolar? Não, mas só um pouquinho. Não, não vou rebolar não. Eu posso lhe ajudar em qualquer coisa, rebolando não. Você vai entender a minha história. Quer rebolar, mas é do brinco. Deixa o menino do brinco sem rebolar mesmo. Olha, há muito tempos atrás, há vinte anos atrás, eu já cantava o creio. O creio? Lá em Fortaleza, em cima do trio eletro. Certo. É no Recife também, em Olinda. Boa. Aí eu tinha oito bailarinas bonitas. Bonita, igual a você. Vendo eu, tá vendo minhas bailarinas. Minhas bailarinas dele morreu de fome e ele vai na mesma carreira. Não diga não, não diga não. Como é essa música do creio? Diga amigo. O creio é o seguinte, antes de aparecer essa música no rádio aí que vendeu um pouquinho aí eu já cantava o creio há vinte, trinta anos. Tá certo. E você? Só que a letra a minha é bonita. Parece comigo? É sua cara a letra que eu pego. Que a letra é bonita da bixinha. Antes de eu tocar no rádio essa do camarada que não vendeu nada. Vendeu nada, vendeu só novecentos e cinquenta mil copos, só isso. Se fosse na minha letra eu tinha vendido isso aí por dia. Vixe. É, eu tô dizendo, caboclo. Deu isso em seis meses, quase um milhão de contas, tu quer o que? Pai, você só se tosse que ele cobra na areia quente que eu canto o creio. Assim? Isso. Vamo lá, mora lá, eu vou te ajudar. Já que você disse que a letra é minha cara, eu vou te ajudar. A letra é sua cara, você vai gostar. Venha, venha, venha. Vai dar certo. Isso jovem. Aonde? Isso, pinte mesmo. Fale pra ele que é... Conversa com ele direito. Pera aí, que ele vai chegando aí com seu marido. Nem o dono do celular pedindo um aparelho não. Às vezes o coitado precisa e ele com ele aqui passeando. Agora meu filho, eu quero ver a música do creme. É agora, é agora. Você me arresponde o couro, tá? Respondo, respondo. A letra é boa e você vai gostar. Tanto você como quem tá aqui presente. Quero ver, quero ver. É agora, viu? Não diga. Olha o creme aí, gente. Olha o creme, gente. Pra dançar creme tem que ser um baitelão. Oxê. Pra dançar creme tem que ser afeminado. Pra dançar creme tem que soltar o pilão. Vai te lascar. Que música de forma é essa? Você não gostou. Não, não se oque aí. Senão vamos outra. Não, vai botar o dedo no anel da tua mãe. Não diga isso. Não diga isso. Não sei lá, galera. Quer dizer que vai botar o dedo no teu anel? Não. Não é assim não. Ele usa brinco, mas não é viado não. Será? Esse garoto gosta de mulher. Gosta de mulher, Jorge? Difícil é a mulher gostar de tudo. Mas já é alguma coisa. Vamos embora. Eu vou oferecer você e eu. O que é que você quer? E tá lá. E essa gravação tá no DVD da gente. Tá no nosso DVD. Tá aí. Quem quiser levar o trabalho pra casa pra você dar risada. No começo ao fim, custa dez realzinho somente. E quem pedir na frente, leva na frente. Quem pedir atrás, leva depois pra não dar brinco. O rapaz pediu a música de corno, né? Aí vai cantar de corno, viado é depois, tá? Fica feliz. Bota do corpo pra ele, papai. É agora. Que lindo e pena branca é um daqui e outro de lá. Esse daqui é pena branca e eu sou vendido da voz. Cantando eu sou herói aqui em todo lugar. Amanhã tô em Niterói cantando um coco rimado. Que esse é meu Brasil amado e nele eu tenho que me agavar. A gente tá na rua de alto do povo que é sempre escuro. O povo que quer a cultura agora eu vou mostrar. E a nossa parada é dura que criança eu quero bem. Eu tenho um chico na fedente é pro governo criar. Qualidade como tem a tua mulher do tobaia com aquele negão na praia e mora no Guarujá. Nesse negão tá lá e tá vendo? Nesse negão é o pai da Vera Verão que veio pra rua pra cima. Você não diga aí comigo que ele é o pai de Robinho. Ele não sai do caminho, então me sai a pedalar. Não é o pai de Robinho, que Robinho joga bola e o nego cheira cola pra roubar um gato. Nessa hora eu me dá viola que eu bato no escondeiro. E o pato que eu fazeiro, o pato que isso morreu lá. Valeu muito ligeiro, valeu e sim a São João. E quem nunca viu o cão, ele acabou de ficar. E o pato que eu vou viver, o pato que eu vi no greio é o jeito de mandar. Pra acabar de completar, depois ele se rebolou. Agora o negócio entrou e ele deixou ele entrar. Agora a gente não dá dor e o futebol que tu espera. No parque vira poeira, eu e tu quem não dá. E a gente chama uma pera, quem quiser pode chegando. E o CD pode levando, isso é cultura popular. O TV que eu tô gravando, se não quiser o DVD. Se quiser dar o cachê, tá uma hora de arrumar. Olha o que eu tenho pra lhe dizer, isso é corpo de esmolada. Nós somos tropa parada, lá de telento parada. Olha que você tá ligada, você é linda demais. Se nem Juliana, a paz, não sei o que não. Ela é uma moça de cartaz, sei que ela é bonitinha. Só não digo que ela é minha, com medo de eu apanhar. Pega ela na energia, me perguntando o recado. A moça não quer viada, eu esqueci de te avisar. A moça não quer viada, pergunta pra tua mãe. Que a véia só toma banho quando esse gordinho vai dar. Ele tem o seu gordinho, a moça da tua avó. Que ela tem o peito e o fogo ali no gordinho lá. Olha o bacana, onde é quem tá aí? Tá de brinco na orelha. Se tu cair na cadeia, os negão vai tá queimando. Olha que eu não brinco, você me foi moda. Tu gosta de dar roda, esse menino quer confiar. Não foi você que não se incomoda, só a moça pagou. E o resto combinou, com preguiça de pagar. Colega, você quer quem é que dá um dinheiro. Se eu fando um dinheiro, se alguém me ajudar. Eu vou saber dos brasileiros que tem que me matar. Tu não vai vir ao final, ele vai arrumar. Eu vou mandar um cidadão, quem é que dá uma ajuda. Tu repita, agora muda, se você se colaborar. Olha o careca vem pagar e vem pra brigar no modelo. Ele tirou o cabelo, mas é homem com agrado. Esse aqui é meu abelo, cidadão, muito obrigado. Deus abençoe seu reinado e o lugar pra trabalhar. É um homem considerado, esse aí é meu avô. A pistola já abaçou e tu cabai vai levar. Pode sair lá, tu morrer lá em casa de teus rois. O dinheiro do arroz, os que saiam de empregar. Olha, eu não deixo pra depor e quem é que tá me chamando. Não vejo ninguém pra casa, nem vejo ninguém escutar. E se ninguém tão cobrando, não é pagamento não. Agora abre o coração e a carteira pra ajudar. Olha que lado tá um negão junto com aquela nora. Que é dona de emissora, tem grana e pode pagar. É dona gravadora, ela é uma princesa. E ele tem riqueza e esse tu vai ver pagar. Ô negão vem pra cá, ô negão me deu uma ajuda. Que a minha mãe tá buchuda e foi você que dominou. Eu cantava uma trufada, é linda, que é danada, que o negócio tá arrumada. Mande pra mim uma picada, mande pra mim uma grada. Eu gravei em Copacabana, um DVD de laçada. Esse negão é vagando, é Eliana se amando. E Jesus Cristo abençoando, todo dia sem parar. E eu não sei a porta amarela, que o negócio tá tá chorando. Eu vi pra mim um DVD de laçada, que é danada, que é danada, que é danada. Que é danada, que é danada. E o negócio tá na mão, muito obrigado, menino. Seu negócio tá tá vindo, mas depois vai enroçar. Pois eu quero limpar bar, elastrava de mosaico. Aí o negão mandou dez, e cê que é sabe pagar. Esse negão me deu dez, dez reais, ele me deu. Corre, corre, pega o teu antes dele. Mas ele diga, o teu. Olha meu camaradinha aí. Esse da criancinha, quanto meu patro vai dar. O índia adivinha, essa aí é seu menino Tá cumprindo com o tecido, o DVD pode olhar Vai acabar de completar, o pôs de levou, o DVD O almoço eu quero saber, se você pode pagar A beleza do meu, você é uma princesa Eu tenho toda certeza que é linda de admirar Uma cama vem pagar, aquele tá com a massa cara Eu sei que ele não leva a vara, mas deu grana pra eu levar O sentado do navar, eu não sei se é de tão fora O meu peito deu uma bala e eu não paro de cantar E desse lado do cara, todo mundo já pagou E esses daqui faltam, o arco frio vem agar Foi isso aí que faltou, bota um trocado pra mim Que você não é ruim, nem teu corpo vai ficar Tá tendo nesse vaguinho, tamado que só o prão É o pelo de macarrão, bicho Você tem toda razão, ela é muito maguinha Ela parece uma sardinha, tá no ponto de assar Olha, eu tenho que ir a minha, esse cara vai dizer que não tem Tava preso, não perdem, vem pra rua passear Vai ficar de banheiro, você me deu o dinheiro Que eu canto o dia inteiro, se tudo que te mandar Foi esse seu companheiro, a camisa ele tirou E a carteira ele guardou, que é por lá pra não roubar E você que tá por trás, eu vou lhe chamar de pai Porque ainda não dá Vapete, o dedo e o rapaz é multado na bicicleta Com as duas pé na aberta, o doido, o fumo entra A rua e rio aí é correta, a bicicleta é verde Eu vou te ponhar na rede pra esposa balançar Será que ele vai dar e vai pé pro desse parceiro Pra que diabo tem dinheiro, o mundo vai se acabar Ele vai ficar ligeiro, ele põe a mão no portê Lá em nome, não tem tudo que ele deseja Ô doutor, venha pra cá, o senhor me deu um agrado Que eu tô lixo, tô lascado, só falta o senhor pagar E eu tô rodeado, vou te casar Vem cá, vem cá, João Vem cá, tudo que tem ela e o couro pode queimar Vai com o DVD pra cá, que meu amigo com prazer Vai levar o DVD e as coisas vai melhorar Obrigado pra você, eu vou te dar minha irmã Vai lá em casa amanhã, que tá querendo namorar Saca, amiga, eu tô fã, eu vou só dentro desse rapaz Que ele tem grande, tem pai e agora vai me cuidar Eu vou marcar aí com essa roupa preta Ele é sócio da caceta e a récord vai cincar Foi acabado e completado, foi descendo elezou E o fumo me desvagou, só falta tu me escutar Aquele ali que me chocou com as pretas, ele tá soltando Vou plantando, vou rimando, peço dele, vou chegar Pelo lá, está filmando, bota uma grana na mão Pague logo o cumpridão Quanto você vai limpar Não demore muito não, dois reais ele me deu Aconteceu tudo que eu ganhei cacar A cita é o TN3, dependendo cidadão Tá chegando o rodrão, feca a peste no olhar Fiesse o testão, é feliz, é inteligente Mandou amarrar os dedos, furradão não carregar Aí eu quero inteligente, tabaco de sal, não Foi nada, não vai me dar um culeiro, ele vai te levar Resiliado, não tem valendo o poder Tudo que fez, todo mundo vai te chegar Eu te cobrei os brasileiros, tá filmado Eu te cobrei os brasileiros, tá filmado Ô pedra braga, você é do arco do sogra? Ah rapaz, sogra é um negócio bem pesado A sua sogra é boa, a minha sogra é muito bacana E presta dinheiro pra você, é 100% A minha sogra não vai não abandonar a rapadura não Vai ser a cara de algum carro, a cara de algum carro Ela me deu bons carros Eu enxergo você pra rico Eu vou machucar de mal pra carregar pedra pra obra dela Ô sogra dela, ô pedra sogra, pedra É assim ó, e aí você agora? É que eu quero o sogra seu Eu já tenho a filha dela E eu quero a minha morra, o diabo carregue ela E pra que diabo eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela Minha sogra me humilha, fala que eu sou ruim Por mais que eu tento agradar Só quer poder ser de mim, toda desgraça Pro gerro é ter uma sogra E pra que diabo eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela A minha sogra é ruim, é cheia de preconceito Ela tem a bunda torta, tem 30 quilos de peito Vê os defeitos do gerro, mas não olha sem ser fim E pra que diabo eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela Minha sogra é desse jeito, quer ser boa sem prestar Só defendo a filha dela, só sabe me criticar Só voteia com sossego quando o diabo lhe levou Pra que diabo eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela A festa só quer falar, só quer me ver na ruína Eu quero que ela se exploda no posto de gasolina Passa ao menos 10 anos por essa gripe suína E pra que diabo eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela Ela é metida, a grafina, quer andar toda nos planos No lugar que ela chega, só vive me humilhando Eu quero que ela morra daqui pro final do ano E pra que diabo eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela Tem sogra que é boa e bela, merece toda atenção E ser a sogra dos outros, mas a minha sogra não O que a minha merece é vela, copa e canção Pra que diabo eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela Já falei da minha sogra Que ela só faz novela Se a minha mulher fosse ruim, com a meta ela Eu já tinha mandado o diabo levar ela e a mãe dela Pra que diabo eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela E pra que é que eu quero o sogra Que eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela Pra que diabo eu quero o sogra Se eu já tenho a filha dela Eu quero que a minha morra, o diabo carregue ela É isso aí Azulão, você cacou o trabalho da sogra, a sogra é inteira, tem gente que não tem soco com sogra, né? Feito eu, feito eu. Ele, você e você e eu. Feito nós dois, né? Vamos cantar mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. É isso aí, velho de mim, ouve o seu bem. É isso. Vou cantar o homem que quer enganar a mão. Beleza, vamos lá. Machadeiro não vai, corta madeira no monto, se falta água na fronta, o rio pode secar. Em Machadeiro não vai, corta madeira no monto, se falta água na fronta, o rio pode secar. Em Machadeiro não vai, eu vou contar uma história que contava o meu avô, do homem que fez negócio com a morte em rigor. Quando a morte veio buscá-lo, o homem lhe tapiu. Em Machadeiro não vai, a morte deu para o homem, casa bonita e dinheiro. E disse a ele, me espere, que o meu trato é certeiro, porque daqui a dez anos eu chego no seu terreno. Em Machadeiro não vai, o homem falou para a morte, eu já conheço o enredo. Não venha pela manhã, que eu já conheço o segredo. Venha na parte da noite, pode vir, que eu vou sem medo. Em Machadeiro não vai, quando a morte foi embora, a mulher pegou dizer. Meu marido ficou rico, mas eu fiquei sem prazer, porque daqui a dez anos meu marido vai morrer. Em Machadeiro não vai, o homem lhe tapiu. E disse a mulher, você deixe de novela. Eu invento uma armadilha, ela cai na esparrela. Quem com dinheiro eu engano, cinquenta, amor, cacau. Machadeiro não vai. Assim o homem ficou, na farra, na bebedeira. E eu vou dizer, na embolada, dançando na gafieira. Dizendo que eu vou fazer a morte e sair na carreira. Machadeiro não vai. Assim a mulher ficou, não comia, nem bebia. O marido chegava em casa de vez, enquanto dizia. Mulher ruim da morte, me carrega nesse dia. Machadeiro não vai. Quando faltava dez dias, a mulher entristeceu. E o marido também, do trato, se arrependeu. Disse, eu vou marcar um plano que não dá pra viajar. Machadeiro não vai. Eu vou rapar a cabeça, vai ter um baiaco lá. Quando for de seis e meia, quando a morte chegar. Você diz que eu viajei, com um ano é que eu vou voltar. Machadeiro não vai. Ela espera, eu não chego, ela vai sair zangada. Para a festa ela não vai, que morto nunca é zoada. E se ela for, não conhece, eu com a cabeça rapada. Machadeiro não vai. Com esse plano a mulher, um pouco se conformou. Quando foi de seis horas, para o baile ele marchou. E quando foi de seis e meia, aí a morte chegou. Machadeiro não vai. Bateu na porta de casa, dona, cadê seu marido? Hoje chegou o dia do nosso trato vencido. Eu vim cedo, porque ele pode ser vencido. Machadeiro não vai. A mulher falou pra morte, você queira desculpar. Meu marido viajou, com um ano que vai voltar. Venha daqui a um ano, que eu garanto ele esperar. Machadeiro não vai. A morte falou pra mulher, essa agora foi parada. Mas ali tem uma festa, que eu escutei a zoada. Sendo assim, eu vou pro baile, passar a noite embaiada. Machadeiro não vai. A mulher falou pra morte, tira isso da lembrança. Baile não dá pra senhora, mesmo a senhora não dança. E mesmo os bailes daqui, só terminem a moça. Machadeiro não vai. A morte falou pra mulher, com isso eu não me desmaio. Quando eu saio pra levar, cinco ou sei no meu bala. E eu não gosto de voltar, na mesma noite saio. Machadeiro não vai. A mulher disse então, entre, demora uma meia hora. Que eu vou buscar um café, com bolacha pra senhora. A morte disse, eu não como nada hoje nessa hora. Machadeiro não vai. A mulher disse então, entre, com a rede a gente tem. Vou armar pra senhora, balançar se dormir bem. A morte disse, eu não durmo na casa de seus ninguém. Machadeiro não vai. A mulher perguntou a morte, você quer tomar um pifão? A morte disse, eu não bebo. Porque não tem precisão. Nunca bebi cachaça, que eu não quero cair no chão. Machadeiro não vai. A mulher perguntou a morte, gosta de jaca madura. A morte disse, eu vou buscar um pedaço. Que é pra tu ver que doçura. A morte disse, eu não como nem da mole, nem da duma. Machadeiro não vai. A mulher perguntou a morte, quer o milho cozinhado? A morte disse, eu não como, porque eu tenho os dentes estragados. A mulher disse, tem sopa. A morte disse, obrigado. Machadeiro não vai. A mulher disse, tá ruim, não tem outro resultado. O jeito é ela ir pra festa, meu marido tá lascado. Mas se ela for, não conheço que ele tá todo rapado. Machadeiro não vai. A morte deu chão e disse, para o baile ela marchou. Quando chegou lá no baile, um pelado ela avistou. Pelado só tinha ele e a morte desconfiou. Machadeiro não vai. A morte disse, eu já sei, que ele não tem mãe nem pai. O homem é aquele ali, do meu laço ele não sai. Com cabelo ou sem cabelo, esse condenado vai. Machadeiro não vai. Chegou perto dele e disse, vem acar meu peladinho. Vem buscar um cabeludo. Encontrei um rapadinho. Eu levo embora Jesus, mande voltar de família. Machadeiro não vai. Matou ele, foi embora. Saiu rindo de contente. Isso é pra gente saber, que a morte é inteligente. Jamais nós matamos a morte. A morte é quem mata a gente. Machadeiro não vai. Corta madeira no monte e se falta água na fonte, o rio pode secar. E machadeiro não vai. Corta madeira no monte e se falta água na fonte, o rio pode secar. E machadeiro não vai. Corta madeira no monte e se falta água na fonte, o rio pode secar. Machadeiro não vai. Croqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Croqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Vamos embora pra lá pra minha cidade Com a minha felicidade, todo instante, toda hora Quem parte fora, deixando, tem alegria Do croqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora No parque vira poeira, eu cantei de todo o povo De médio, pequeno e novo, cantando, tu me espera É nessa fera, eu canto a poesia Meu coqueiro da Bahia, eu refleti na hora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Com a bola na Bahia, eu me lembro do passado Daquele tempo atrasado, com a minha felicidade Com a minha felicidade, com a minha felicidade Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quero ver meu bem agora Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Quer ir mais eu, bora Tá chegando meu repente, meu repente Tá chegando um CD, eu tô gravando Colega novamente, colega inteligente Ou vai ou, repente, ou bora O reto e eu não decora Me conta com alegria Meu coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora E quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora E quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora Eu se repito e quer dizer que é novidade Com vila, sítio, cidade, todo instante, toda hora Eu vou embora, leva pra terra da alegria E do coqueiro, da Bahia, quero ver meu bem agora E quer ir mais eu, bora E quer ir mais eu, bora E quer ir mais eu, bora E tem a blanca verde e linho, poeta azulão Que canta, que soltão, com valenda, com camis E quer ir mais eu, bora E quer ir mais eu, bora Pegou na minha hora, vou mandar de poesia E do coqueiro, da Bahia, quero ver meu bem agora E quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, bora E quer ir mais eu, bora Agora tá encerrado, eu cantei com o pandeiro Cantei no juazeiro, pra senhor e pra senhora Repetista nessa hora, vai cantar com alegria E do coqueiro, da Bahia, quero ver meu bem agora E quer ir mais eu, bora 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 Agora eu já parei, que a noite tá chegando O tempo vai passando pelo direito da lei Hoje é canse do mês, nós gente parou na hora O repetista num decora Faz o verso pro folia E do coqueiro, da Bahia, quero ver meu bem agora E quer ir mais eu, bora 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 E quer ir mais eu, bora